Música Acabar com o desperdício de alimentos e reciclar tudo que é jogado fora são dois dos maiores desafios para resolver o grave e perigoso problema dos resíduos no Brasil. Na última reportagem da série Valor do Lixo, as possibilidades para transformar os rejeitos em negócio lucrativo e parar de jogar dinheiro fora. Por dia o brasileiro joga fora 40 mil toneladas de comida de boa qualidade, o suficiente para alimentar 19 milhões de pessoas, segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Nós estamos desperdiçando matérias-primas preciosas, lixo não existe, é um equívoco do olhar. Para acabar com o tanto desperdício, só mesmo a educação, através de cinco passos fundamentais. Não gerar resíduos sem necessidade. Além disso, reduzir ao máximo o que é jogado fora. Aproveitar tudo dos alimentos, inclusive as cascas e os caules. Reciclar, separendo o lixo seco do úmido. E só o rejeito deve ser enviado para o aterro. Essa ideia vai totalmente contra a nossa sociedade que trabalha no sentido de consumam mais. Apenas 3% do nosso lixo são reciclados. São 7.200 toneladas, do total de 240 mil toneladas diárias. 24 mil toneladas são compostas por rejeitos que não podem ser reaproveitados. Todo o churume produzido no aterro sanitário vem para esses dois tanques que são duplamente impermeabilizados e não deixam o líquido penetrar no lençol freático. O churume é 100 vezes mais tóxico do que o esgoto doméstico. Drenos coletam gases como metano, gás carbônico e enxofre produzidos pela decomposição do lixo. Tudo é queimado ou vendido como crédito de carbono. Nesse sistema, não há catadores. Depois de 20 anos de discussões no Congresso Nacional, foi aprovada em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. As principais metas a serem cumpridas até agosto deste ano são o fechamento de todos os lixões e no lugar deles devem ser criados aterros sanitários. Cidades e governos estaduais devem trabalhar juntos para resolver essa questão. instalação de coleta seletiva e reciclagem em todas as cidades do país e cada uma deve se responsabilizar pelo envio de rejeitos para o aterro sanitário. Além disso, os prefeitos e os governadores precisam criar planos de gestão ambiental que ajudem os moradores a fazer o descarte correto do lixo. Até agora, 70% dos municípios brasileiros não elaboraram seus projetos. Só depois disso, as cidades podem receber verba federal para o setor. É gestão para longo prazo, é para a gente aprender a pensar para além daquele governo. De acordo com um estudo divulgado pelo Banco Mundial em conjunto com uma fundação ambiental, o Brasil pode aumentar em R$ 77 bilhões por ano, seu PIB, o produto interno bruto, se o lixo for reciclado e tratado devidamente, como quer a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esses programas exigiriam um investimento anual de R$ 4,5 bilhões. Outro importante avanço da nova lei é a chamada logística reversa. Na prática, os fabricantes passam a ser responsáveis pelas embalagens de tudo o que produzem. Garrafas PET, latas, sacolas de papel, embalagens plásticas. Poderíamos reintroduzir matérias-primas para o processo industrial e poderíamos muito bem aproveitar o entulho da construção civil para um programa de pavimentação, desenvolvimento habitacional, evitando a disposição irregular desses materiais em rios, em córregos. Legenda por Sônia Ruberti